Oiê! A questão de hoje foi retirada de uma das nossas lives. Quer ter acesso a muito mais? Clique no link abaixo deste vídeo para turbinar a sua preparação para concursos públicos. A IBFC adora análise sintática, adora. Então você precisa conhecer os termos da oração. Sujeito, predicado, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto. Não pode ir fazer uma prova de nenhum concurso público, né gente? Eu estou falando da IBFC aqui, mas não pode fazer nenhuma prova de nenhum concurso público sem saber fazer análise sintática. Então é isso que nós vamos revisar e aprender nesta aula de hoje. A primeira questão diz o seguinte. Analise a função sintática dos termos da oração. Ela fica temerosa. Essa é a oração. E assinale a alternativa correta em relação à classificação. Letra A. Ela, sujeito indeterminado. Fica verbo transitivo direto e temerosa, objeto direto. Letra B. Ela, sujeito simples. Fica verbo transitivo indireto e temerosa, predicativo do objeto. Letra C. Letra C. Ela, sujeito simples. Fica verbo de ligação, temerosa, predicativo do sujeito. Letra D. Ela, sujeito indeterminado. Fica verbo de ligação e temerosa, predicado verbal. E letra E. Ela, sujeito inexistente. Fica verbo de ligação e temerosa, predicado nominal. Vamos lá, gente. Então, a primeira coisa que você precisa saber. Vou colocar aqui a oração para que a gente faça direitinho a análise sintática. Ela fica temerosa. Muito bem. O que temos aqui? O sujeito é o termo sobre o qual se faz alguma afirmação. Neste caso, nós temos ela é o sujeito da oração. Sujeito. Trata-se de um sujeito simples porque ele está presente de forma explícita na oração e ele tem apenas um núcleo, que é a palavra, que é o pronome ela. Ela é o núcleo. Então, se o sujeito está explícito na oração, ele está aqui presente na oração e ele tem apenas um núcleo. Eu classifico esse sujeito como sujeito simples. Na oração, tudo que não é sujeito é predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Isso daqui, tudo, é predicado. Certo? Então, o verbo sempre está dentro do predicado. Sempre. E o que não é sujeito está dentro do predicado. Neste caso aqui, nós temos o verbo ficar. O verbo ficar, geralmente, é um verbo de ligação. Geralmente. E por que eu falo geralmente? Porque, às vezes, o estudante decora. São verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar-se. E aí, sempre que se depara com algum desses verbos, já classifica logo como verbo de ligação. Mas você precisa analisar o contexto. Então, veja. Vou colocar aqui. Ela fica temerosa. Bom, vou explicar o ela fica temerosa depois. Vou explicar um outro exemplo aqui. Ela fica em casa. Para que você veja a diferença de classificação entre esses dois verbos. Aqui, fica em casa. Perceba que o sujeito, ela, e depois nós temos em casa. Em casa, não é uma característica do sujeito. Em casa, é um adjunto adverbial de lugar. Onde ela fica, certo? Então, se esse verbo aqui não está ligando um sujeito a uma característica do sujeito. E ele não tem complemento nenhum, é um verbo intransitivo. Então, veja que nesse caso, neste exemplo aqui, o verbo ficar é classificado como um verbo intransitivo. Já que, em casa, é adjunto adverbial de lugar. Então, ela fica. Verbo intransitivo. Sujeito, verbo intransitivo, adjunto adverbial de lugar. Então, perceba que nem sempre o verbo ficar vai ser um verbo de ligação. Mas, em ela fica temerosa, perceba que o verbo ficar está ligando o sujeito a uma característica do sujeito. Temerosa é uma característica do pronome ela. Então, aqui nós temos um verbo de ligação, certo? E essa característica do sujeito, por meio de um verbo de ligação, se chama predicativo do sujeito. Então, aqui nós temos ela, sujeito simples, fica verbo de ligação e temerosa, predicativo do sujeito. Então, a oração é dividida entre sujeito e predicado, mas isso não vem ao caso para esta questão. Então, veja que aqui a letra E até traz. Temerosa, predicado nominal. Não, o predicado tem que incluir o verbo, porque o verbo faz parte do predicado. Temerosa é predicativo do sujeito. Vamos encontrar, então, a alternativa em que tenha ela, sujeito simples. Sujeito simples, fica verbo de ligação. E temerosa, predicativo do sujeito. Alternativa correta da nossa primeira questão, alternativa C. Então, veja, IBFC adora, adora esse tipo de questão. Essa estrutura traz ali uma oração e pede para que o candidato classifique sintaticamente cada um desses termos. Gostou da explicação? O vídeo completo e muitas outras resoluções detalhadas estão disponíveis para os meus alunos. Clique no link abaixo deste vídeo para estudar comigo e conquistar a sua aprovação. Clique no link abaixo deste vídeo para estudar meu canal. Obrigado.